Uma casa pegou fogo hoje de manhã no bairro São Sebastião, em Campanha, no sul de Minas. Olha o fumaceiro preto lá, ó. Nossa, ô pai! Sai de cima do muro aí, rapaz! Segundo os bombeiros, os próprios moradores apagaram as chamas. Mesmo assim, os militares dos bombeiros foram até a casa, onde fizeram o trabalho de vistoria e prevenção. A perícia vai ao local para apurar a causa do incêndio. Ninguém se feriu. Se tiver mais informação, amanhã eu trago pra vocês, porque a Helena é só ligar pra umas 30 tias de HDL. E as contas pra nós tudo o que aconteceu lá em Campanha, né? Um abraço pro povo querido aí na campanha. Fumação preta, o problema é que inalar essa fumaça aí pode causar também ferimentos.